Lá no Barra do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos olhos dos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história, e o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego. Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom frio. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem. Há tempos que Jesus pede assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. No Brooklyn, lembrei, sim, foram várias vezes. Mil venenos, sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso moscar. O que é aquilo? Lá vem tira, é os pilantra, se pá. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma paz de soco. Por dar brecha, deixar goela ou morar na favela. Uia, espera aí o helion se todo cicatriz. Irmãozinho, na moral, na humilde, agindo crime, dando escassez. Querem rir do meu fim? Pode vir, não vou fugir. Tô aqui, sou assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. E o respeito de um puro, faz a paz prevalecer. Há, Senhor. Pedir a Deus outra vez a razão, não vou ficar imóvel, irmão. Quem me tirou vou embaçar. Eu não devo, eu nunca aguento pra pipoca querer me tirar. Mas aí, senti firmeza ao ver o X gravar. Que puta salve, na moral, os caras correm atrás. Isto nos leva a crer, o rapper tem poder. Várias histórias do planeta chegou pra você. Canto pra loucos que me entende. Tô aqui, sou assim, se for do louco a gente mesmo assente. Então, fogo na bomba, o miquimba, disse anteriormente. Três tragadas, solto o preso, corre o beck. Aí, mais uma vez esse conselho, irmão, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu tenho que seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Na zona sul, na zona sul, sim, na zona sul, sim. Na zona sul, sim, aprendi a viver. Aprendi a viver. E o respeito de um curu, faz a paz prevalecer. A essas horas, nem vem com historinhas e glórias. Ou seja, histórias e glórias que não estão na memória. Eu deixo um salve das ruas da sul, para a sua ladrão. É que o dinheiro nunca cumpre sua postura. E tão breve, estou registrando e nunca esquece. Por isso, meu vacilo, gambé. Nunca espere, vê se me esquece. Sai fora, desaparece. Deus é poderoso e nós todos protege. Oh, rap e rude. Família sempre se ilude, discute e troca. Boatos rolam, logo surgirá. Justiça e medice. E o cachorrão, sério mesmo, tá longe do crime. Há muito tempo ele medice, a quebrada embaçada. Tem homem revistando o homem, forjando de monte. Nas espralhadas lá na Conde, ali quem ele esclata. É óbvio que embaça. O Petra, Nene e o Casca, caíram em cilada. De vez em quando a lei vai lá pra nos atrapalhar. Choque, borrachada, pela perdida coronhada. Cotidiano, violento na favela da espralhada. Quem tem sorte, é forte, enfrenta, tenta catrar. Em plena praza, se pá, presenciei, não imaginava. Puta, salseiro no Itaú da rua Alva. Agência desostrada, PM acionada, celular. Na mão do Zé Polvin virou uma arma. Que louco, sufoco, o malote tá com o louco. Pipoco, agora é cada um por si e Deus por todos. A meio corpo eu vejo um gordo enfiando bala. Pra ser mais caro, parou de R15 aquela barca. Impressionante, cena cinematográfica. Central de Santa Mar, o Burco em Sul, o tempo não para. Não tem desculpa, só tem disputa. País que viva, luta. Se vem das ruas, pergunta curta. Se liga, chuca. Favela pede paz, lazer, cultura. Inteligência não mufuca. Rap é compromisso, esse é meu hino que me mantém vivo. Então que seja breve, considere isso. Branco e preto, pobre não dão sorte contra o meritíssimo. Então, vai arriscar, xerrar, tá perdido. Tico um portador do vírus, magoado, esquecido. Sem minha mãe, sem meu irmão, só meus filhos. Porque do lado de lá da sul fica esquisito. E pra provar ladrão, o rap é compromisso. Pra uns pode até ser, pra maioria não é viagem. Na vela do canão, sabotagem. Humildade me faz correr atrás da paz. Se for chumbeck, sua mente não satisfaz. Se embaixo do pontilhão da espraiada, eu vejo ali a molecada. Quem puxa o beck, não come nada. Escrita o rap, dá uma paulada. Os homens enquadram, tá na chuva. Chuva vem pra molhar. Zona Sul, na Zona Sul sim, no Brooklyn aprende a viver. Aprende a viver, e o respeito de um puro. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquilo e mandar matar. Difícil é dar uma chance e a vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida bandida. Diz em toca, sai da toca, joga zera. O choro é de raiva, de menor não espera. A laje é o posto, imagem do desgosto. Tarja preta na cara, pra não mostrar o rosto. Vai! Isqueiro e foguete no punho. Quem vai passar ali pra sua vida em raspunho? Fumo envenenado pra poder passar a hora. Viviu agora, o futuro ignora o amargo do sonho. Tá na boca, vivendo o dia a dia. Ele descobre que só esperança é pouca. Moleque vende, garoto compra. Virra lhe atira, menino toma, mete bronca. Entra no caô pra ganhar. Joga no ataque e se defende com a cá. Pupila de laçada, dedo amarelo. Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo. Bate o martelo, acabou de condenar. Julgamento sem defesa, quem é réu? Vai chorar, vai babar, porque o coração não bate mais. Agora quer correr na frente e não correr atrás. Idade de criança, responsa de adulto. Dente criminosa, enquanto a alma veste o luto. Puto, por dentro faz um movimento raciocínio lento. E o instinto sempre atento, não perde tempo. Bem fácil, morre cedo. Descontrolado, intitulado a voz do medo. Vitimado dito, universo preto. Vida é o preço e pela vida, largo o dedo. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, puro. É fácil ver aquele mandar matar. Difícil é dar uma chance e a vida não vai ser a solução. Manda blindar. O menino foi pra vida bandida. Falcão não dorme, olho aberto. Guerreado como errado e fechado com quem ele acha que é o certo. Boladão, menor, revoltado. Apanha calado pra não cair como safado. Cabelo dourado, pele queimada. Quem se acha bambambam quando tá de frente pro? Bicha até se caga, junte mágoa, arma, ambição. Guerreiro juvenil é o resultado da combinação. Irmão de quem? Filho de ninguém. Medo do além, olho sacode bem, bem. Dito e feito, grudado no asfalto, tal respeito. Vagabundo, engole seco pra não dar dois papo. Tu tá ligado? E eu também. Vagabundo é mais ou menos, não diz amém. Nem poder paralelo, nem poder constituído. Pobre reunido, é quadrilha de bandido. Sim, faz sentido o ambiente marginal. As cores da sua roupa equivalem a um funeral. Sujou, lombrou, sangue ferme. Quem faz a segurança do asfalto, ele chama de verme. Pacterme e a doença tá na pele. O olho avermelhado anuncia que ele tá na febre. Para a fal, do último modelo. O sonho de criança cresceu e virou cruzadelo. Sem meio termo, dormindo com inimigo. Escravo do perigo, traição de camarada. Fez feio no desenrolado, rachou a cara. Menos um no caminho, uma más. Na patrulha da cidade, intensidade. Excesso de vontade, neurótico. Flexível quando eu tenho que ser. O que vale é o proceder. Sem calzada pra não ficar fodido. De menor, 15 anos, ferramentas e o olhar de bandido. Jovem, grito, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro. É fácil ver aquele matar, matar. Difícil é dar uma chance e a vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida, bandida. Não vai ser a solução, manda blindar. Não vai ser a solução. Se inscreva no canal. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Esta é a vida de muitos em São Mateus. A falta de dinheiro naquela goma era problema. Mas o chefe de família mantinha Deus como foda suprema. O seu único lema. Dois pivetes produziam um casamento bem sucedido. Mas financeiramente todo fodido. Sem emprego roubar aqui nada. E ae camarada. Essa vida não vai me fregar. Essa cartada. De manhã um pico aqui. E outro ali. É assim que vai levando sem desistir. Seus pivetes. Os dois. Criado nas ruas. Fazer o que? É o terceiro. Fudendo na cara dura. E o maior com apenas 15 anos. Sem o pai perceber. Já está se adiantando. Lenta periferia. Ó. Quem diria. São muitos se fudendo. A cada dia. O menor segue os passos do irmão mais velho. Escolhe o seu calibre. No forro do teto. Eu não quero me foder. Não quero ver nada. Voltar em casa. Vão ver o meu pai. Se fuder sozinho por nossa causa. Lamento de mãe que vê coisas chegarem. Diferentes em casa dos filhos. Faziam uma coitada. Coitava. Valeu de uma surra ou o que houvesse. Conclitos e cada coisa era severa. Pelo pai. Nesse estima diária. Nesse estima diária. Nesse estima diária. Nesse estima diária. Esta é a vida de muitos em São Marcos. Quem diria. 乐ios. Esta é a vida de muitos em São Marcos. Enquanto e ponte no bilismo. Esta é a vida de muitos em São Marcos. Lendo a veriferia, ó, quem diria? Essa é a vida de muitos ensaios Cruzado no campo, destino armou uma grande cilada Boca, aquele homem é a morte de hora marcada Contente por ganhar no trocado com um sorriso Sampado no rosto pra junto de Deus naquele dia Ia deixar o morro considerado na área Pela honestidade que tinha, trabalhador Único problema é que bebia Mas chegava junto em casa e problemas não dava Mas sua hora estava bem perto e se aproximava Deu um dinheiro pra sua esposa e foi No boteco da ira onde conversava e uma dose de pinga bebia Descontraindo não percebeu o carro encostar Não viu nada nem a própria morte do papo Sua mulher escuta, só pergunta e corre pra lá Meu marido caindo, se desespera e começa a chorar E a única frase, pura louvida Se joga ladrão você também pra não fuder minha vida Esta é a vida de muitos em São Mar A notícia chega ao mais velho e ele não chora e fala bem Eu tô fodido, eu não quero saber, vou buscar cada um desses bandidos Busco os safados agora seu pai está vingado A promessa que fora feita está cumprida Agora é eu que tomo conta da minha família No começo tentou seguir o exemplo do pai Mas o destino foi traiço ele e a punha louco traz Falta a vida que levava agora abertamente Já é um ladrão bem sucedido, infelizmente A polícia cresce os olhos pois estão na sua cola Um pedágio podia pra também não ir embora Mas infelizmente é trombado e uma roupa quebrada Sem acento foi derrubado com o rosto Afundado na bala, leva a periferia Quem diria, são muitos se fudendo a cada dia Faz um sofrimento pra aquela mulher Primeiro é o marido, segundo é o filho Ver o destino como a dois Essa é a vida de muitos lá em São Mateus Pequeno, pobre, humilde, mais um mais humil Esta é a vida de muitos em São Mar Esta é a vida de muitos em São Mar Pequeno, pobre, humilde, mais um mais humil Esta é a vida de muitos em São Mar Nem na periferia, ó, quem diria Esta é a vida de muitos em São Mar Aquela sexta, treze, foi pop pra mim Primeira sexta-feira, treze, pop Da minha existência Foi o dia que me fronte, fiquei me distanciar Das negligência, deu um sistema esprego e sato Acordei cedo, disposto a ver o sol nascer Já recebi a notícia, deus que morreram E da lista, deus que tinham pra morrer De ouvir essas ideias, estou empapuzado Espanca a mente, estuflo, drogas, assassinatos Espero um dia, acordar com as boas notícias Sem violências, é assusta, sem polícia Se ouvir diazinha chorando por quem batiram sua forma Se ouvir pedrada gritando, eu não quero ir pra escola Sempre a mulher brigando com o marido alcoólatra É foda, vou dar um rolê e volto outra hora Provincialmente controla, nesse tempo que rola Parei numa boca para ler o jornal, me dei mal Porque eu destaquei numa chacina que espirrava sangue O folha de notícia é foda, esse modo de vida pra mim não dá Vou procurar um lugar tranquilo pra assassinar Preciso cuidar da minha coroa agora Vou abandonar o crime, tentar iniciar uma vida nova Vou começar a outra caminhada Vou dar a bola, trabalhar antes que os lados conquistei Meu espaço a bala Antes que a minha coroa, deixe o meu corpo privado de bala Esta é a vida de muitos em São Mar Dentro da periferia, oh quem diria Esta é a vida de muitos em São Mar Vem que vem pra mim, eu tiro mais um pai do meu Esta é a vida de muitos em São Mar Dentro da periferia, oh quem diria Esta é a vida de muitos em São Mar Dentro da periferia, oh quem diria Esta é a vida de muitos em São Mar A vida de muitos em São Mar Dentro da periferia, oh quem diria A vida de muitos em São Mar Dentro da periferia, oh quem diria Estimando a vida de muitos em São Mar Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda Se eles te veem, tenta correr, de qualquer forma se proteger Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude Rato na toca, tem língua solta, o cagueta morre pela sua boca E foi nessa noite, o mano de toca, que foi encontrado com tiro na boca Eu tento usar pra esbaratinar, mas tem polícia por todo lugar Agora não dá, vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar O desespero daquela mulher, que bebe veneno para se matar Tinha um filho, tinha um lar, e agora deixou pro mundo criar E é lamentável, aqui na vila, gente que morre porque vacila E pros que vacila, tem o cuzão, de ranger nova cheio de prestação Pagar de gatão, mas é vacilão, na banca não fica, porque senão Vai ser diferente, eu vou falar, na minha não cola, porque se pá Não tem carro novo, não tem prestação Mané é mané, ladrão é ladrão, a fita é essa, certo jão Pra sobreviver aqui no capão Infelizmente quem sofre é a gente, nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão, coisa do tempo, decomposição Miséria em ação, mais um ser então, que a violência derrubou no chão O pai desse cara não tem nada a ver, mas sofre ao vivo, depois na TV Os ossos do filho que a mídia filmou, depois mais tarde na tela passou Montou logo um texto, para acabar, com aquela família que estava a penar Monço da alma inimigo da mente, é o sistema com seu descendente Filha da puta, bando do mal, esquece que também é mortal Praticar o mal, bem na moral, pra se fuder no juízo final E a família, o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer Na mão de Deus, entreguei você Na lei da terra, cês vão se fuder Quem é você, pra me dizer, tudo que devo, não devo fazer Quem é você, pra me dizer, tudo que devo, não devo fazer A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se ele estiver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se ele estiver, tenta correr, que se ele sacar, finado é você A dona morte surge do nada, dilata cinza na madrugada Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão Já penso na vela, já vejo um caixão, começo a rezar, faço uma oração E de repente surge na mente, uma ideia de um delinquente Se eu fosse duete, com tudo no peito, tomasse a atitude de um demente Mataram ou morrer? Veja você, de qualquer forma vou me proteger Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer Não quero estar realmente de novo, na mão desses caras que fede a pouco Se eles me pegam, me enchem de soco, não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém, eu acredito na Jerusalém Que foi prometida pra quem confiar, e para o mal não se entregar Bom estudar ao inimigo da mente, nunca se sabe o que vem pela frente Mas se você, anda na fé, não leva um, uma diz é mané Sabe qual é, não mete o migué, não vai falhar, tropeçar o seu pé Mas se cair, veja você, que Jesus Cristo vai te proteger Ele já sabe a sua sina, nunca dorme, não fica na fila É mano de fé, é do coração, não usa farda, não tem um oitão Não é presidente, não tem eleição, ele é o cara, morou sangue bem A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr, que se eles tacar, fim nada é você A favela é sinistre, na madrugada, filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr, que se eles tacar, fim nada é você Pensamentos vão como vento, pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém, se preocupar, querer o seu bem Pensamentos vão como vento, pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém, se preocupar, querer o seu bem Pensamentos, parei pra escrever os meus pensamentos E olha só pra você ver o que escrevi Me encontro em momentos, de dificuldades, conflitos, em meio com a sociedade Da casa pro trabalho, do trabalho para casa Assim todo dia, rotina que indesejada Mas vamos lá, vamos lá Não pode desistir, não pode desanimar Tão a voz me avisando, me alertando E eu já daquele jeito na rua, observando Falo isso sempre, com muito carinho Meus pais, que graças a Deus ainda vivos Necessidade pra gente já é normal A gente sabe desse jeito até o final Só que viveremos, com dignidade Pois somos ricos, de pensamentos, sonhos, de verdade Pobres, de onde viemos, rielas e becos São milhares que nascem, morrem no gueto O coração aperta, homem ambicioso A vida nada se leva e quando vai deixar pros outros Acredito em Deus, assim vou continuar Obrigado, meu pai pelo meu rap E eu cantar lá no Rio 2001, preto emocionado E de repente, um lindo desabafo Parado, reto, de cabeça erguida Mostrando para a gente como a vida nos ensina Com os braços levantados, as mãos fechadas Ao decorrer das suas palavras, dos olhos caíam lágrimas Tone tornado, não esquecerei desse momento Que nascemos verdadeiro e desse jeito morreremos Eu católico, apostólico e comando Ele dá valor a isso, sei amar todo ser humano Pensamentos vão como vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Pensamentos vão como vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Parei para refletir e viajei Fatos do passado, vários que não acreditei Como é bom guardar na recordação Independente de tudo, aprender a lição Sonhos, muitas vezes não realizava Lágrimas no rosto, decepção amarga Mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças E eu continuava, que eu consiga No rap ir até o fim É como meu filho pequeno, que faz parte de mim Olhar as pessoas que respeito e me orgulhar Ter a minha mãe ao lado pra me espelhar Felicidades, tristezas pelas duas, chorei E no entanto, na caminhada eu continuei Da menina, da escola, a mina que sobe no palco e rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina As discriminações que já sofri Quem me olhou com os maus olhos, não pôde me impedir Pois eu reflito, viajo em meus pensamentos E aprendi que tudo tem o seu momento Pensamentos vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Pensamentos vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem Quem nunca na vida imaginou Que um dia o tempo parou Pensamentos vão como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém Se preocupar, querer o seu bem O primeiro sorriso, a primeira palavra Não desgasta, não há grana que paga Tudo isso faz parte da vida Força pra subir, coragem na descida A senhora agradecida Por alguém atravessar com ela a esquina O vovô triste, isolado No asilo, não sendo visitado Uma pessoa gorda, quase obesa Vendo a novela, cheia de incerteza Humano sem as pernas, em cima do skate Os outros cansados, encostados na parede Tudo que vai, volta Sorrindo com a vitória Chorando na derrota Pensa, relembra Talvez se arrependa Desta vez aprenda Quem perdoa, será perdoado Quem magoa, será magoado Sei que é difícil parar e escutar Assumir o erro Tentar consertar Ódio e amor próximos vão vivendo Nada mais, nada menos Pensamentos Modelo possível Eusta, relembra Ela gostou Luz Eusta, relembra Eusta, relembra Eusta, relembra Eusta, relembra Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu povo me sentou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me deprita, no meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar molho, onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu povo me sentou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, jogar conversa fora Biloca em, fica, mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho, é divertido, aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido, espingada de madeira Mocinho e bandido, vida louca desde cedo Atalho dos inimigos, mais folgado da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado, odiado, escola classe Eu sinto de ensinar meu chumbim, dar meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar de tanto escutar O nome por ele eu atendo, na madruga nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me deprita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada, onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Passei a infância no caixa e abro um tempo a carai Na fuga da lote que a casa sempre cai Se acostumar com as torcuras é sempre difícil Trabalho exige muito, roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma mãe moscando cheia de PC Eu tudo que se fosse assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim, fazer a correria e os canapia atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem, preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho, logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, turnado estilo esporte Pra conseguir um daqueles só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no carro Me chamam de bandidão, chamam eles de vantô Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter vida No meio da malandragem solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim A trunha nena ressuscita outra vez Dexter na fúria Dexter na fúria A trunha nena ressuscita outra vez Dexter na fúria Chegando pra repente A trunha nena ressuscita outra vez Dexter na fúria Dexter na fúria A trunha nena ressuscita outra vez Dexter na fúria Chegando pra repente Você se divertia enquanto eu amargava O gosto do fel, da dor, da raiva Passei dificuldade até umas horas E você, cadê? Sumiu, foi pra um outro rolê De segunda a segunda, diversão de montão Ô, e o Dexter, irmão? Tá na prisão, amigo, né? Sei, tô ligado Falar é fácil Já diz o ditado Você nem ao menos ligou pra minha esposa Pra saber se eu tava bem Ou se tava pra morrer Agora vem dizer que gosta de mim Que torce por mim Que ora por mim É o fim Aqui ninguém é bobo, doidão Não precisa se preocupar Tô legal, tô firmão Bem ou mal Coisa e tal Sobrevivi Como um fênix Renasci Sou guerreiro de fé E por Deus abençoado Lutei bravamente Fui coroado Bem-aventurado É aquele que crê Na força divina No seu poder A fé na vitória Tem que ser inabalável E a fé do preto a ri É incontestável Quantas vezes Em meses Chorei Lágrimas de solidão Derramei Pensei em desistir Não prossegui e parar Mas não Deus me deu forças Pra continuar O sofrimento Também é uma escola Glória ao Pai Pela vitória A crueldadeira Resistir todas as vezes Deve ser na fúria Deve ser na fúria A crueldadeira Resistir todas as vezes Deve ser na fúria Chegando do arrebento A crueldadeira Resistir todas as vezes Deve ser na fúria Deve ser na fúria A crueldadeira Resistir todas as vezes Deve ser na fúria Chegando do arrebento Seis meses em Bernardes Me fez entender O pior Cego É o que não quer ver Mas eu vi E percebi Descobri Quem é quem Hoje sei Quem chegou Quando precisei Tive que assassinar Um leão por dia Tive que sorrir Sem sentir alegria Pra esconder a tristeza Parceiro Nem todo preso É um confidente verdadeiro Ninguém carrega emblema Dizendo que é esquema Nessas horas Cada um com seus problemas Durante um certo tempo Me tornei um cara amargo É decepção ao extremo Faz estrago Mas o tempo passa E ele é professor Te ensina a ignorar o rancor Demorou Já era Eu tô na correria Deus que me guia No dia a dia Com sabedoria Quem diria O anjo renasceu Você pagou pra ver Apostou E perdeu Minha estrela Só Deus tem o poder De apagar E mais O brilho é natural E eficaz Te faz Amaldiçoar e praguejar Pois é no meu lugar Que você queria estar Sem chance Revanche É fora de cogitação Você falhou Então promessas em vão E eu na condição Desfavorável Sofri Mas valeu Me fortaleceu Eu renasci E aí O sofrimento Também é uma escola Glória ao Pai Pela vitória De vez em quando Lembrando Eu me pego pensando O quanto foi difícil E fico analisando Só Deus Somente Deus Pra te fortalecer Te guiar Te orientar Te fazer vencer Vem crer Que ter fé É necessário Ei você Até eu me prove O contrário Me lembro de umas cartas Da Patrícia Me falando Amor O vencimento Do aluguel Tá chegando E dessa vez Minha mãe não tá Podendo ajudar Ela também tem As contas dela Pra pagar Tô muito preocupada Já não sei o que fazer Tem hora que parece Que vou enlouquecer Quer saber Já não tenho mais dinheiro Pra nada Nesse mês Não paguei A luz Nem a água Só Deus Pra saber Quando eu vou te visitar Vem aquele trampo Mas tenho que aguardar Vê só Eu tô correndo Tá Fica sossegado Deus é maior E tá do nosso lado A gente vai conseguir Cê vai ver Olha não esquece Eu amo você Receber as más notícias Me deixava triste Mas um combatente Não se entrega Resiste Orei Alimentei Fé e esperança Eu sabia que um dia Viria a bonança Se não há bem Que dure Para sempre Parceiro O mal se ajoelha Diante de um bom guerreiro O sofrimento Também é uma escola Glória ao pai Pela vitória A briga A briga Eu sou cita outra vez Dex Dex Que na fúria Dex Que na fúria Chegando pra arrepento A briga Eu sou cita outra vez Dex Que na fúria Chegando pra arrepento E aí mano E aí Ô mano Como é que cê tá Você tá ligado Que nessa situação Só tende a piorar É mano Os médicos falaram Que cê tá ficando pior Seu quadro tá piorando E deixaram o recado Na casa da memória Um tempo pra eu te ligar E aí O que tá pegando É o seguinte Eu precisava desabafar com alguém Contar o meu passado Que isso eu não desejo Pra ninguém Aí mano Meu ombro tá aí mano Pode trocar uma ideia Lembranças que eu trago No meu pensamento Da vida que eu tive Só de dor e lamento Muitas coisas ruins Bem poucos foram as boas As drogas, violência O crime O sofrimento Pra minha coroa Não pensava em nada Zoava a noite inteira Aos 18 anos de idade A primeira besteira Eu fiz um filho com a mina Que já não era firmeza Que já não era firmeza Tinha vergonha de pegar a minha mão Deveria ter visto o valor daquela mina Quando ela curtiu o som do Tigrão Mano, meu desespero Meu desespero foi lançado Quando eu descobri que da minha pessoa Aquela mina tinha engravidado A notícia fez com que minha vida Virasse pelo avesso Mas, pelas burrices Até que eu mereço Com calma e incompetência Aquela mina sabia o que ela queria Disse pra que eu trincasse com dinheiro Pois amanhã seria um novo dia Sem pensar em nada Trinquei, mas não sabia Juro por Deus do céu Que o meu sonho Era ter aquela menina Minha filha Mas ela sabia o que ela queria Truta Como você sabia o que ela queria? Ela tirou minha filha Ela tirou minha filha Quando eu soube da notícia Eu só queria morrer Desfiz de pais, de familiares Só você vendo pra você crer Desamparado Vi as cenas da minha vida se passando E eu sonhava desesperadamente Com aquela menininha me chamando Papai, você não sabia Mas eu tinha meu sonho Sonhava em crescer ao seu lado Conheci um anjo chamado mamãe Mas a moralidade do mundo Foi mais forte Ela foi mais forte, papai Pra eu me recuperar foi foda Arranjei um trampo A escola Deixei de lado a moda Passei a jogar bola Larguei realmente as drogas Resolvi da continuidade na minha vida Deixei de lado os caras da vida bandida Descobri que a partir daquele momento A vida teria que ser a minha sigla Mas eu sabia que o mal ainda estava por vir Eu me sentia estranho Tudo que eu comia fazia mal pra mim Remédios, simpatias, igrejas Nada daquilo adiantava Foi aí que o resultado de um exame médico Apontava Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 Pra eu poder ler, ver e crer Que no meu sangue e na minha vida Rolava o vírus HIV Pensava que aquelas coisas só aconteceriam com os outros Depois eu parei e pensei O que que valeu meu esforço O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina O desespero fez Com que eu me tornasse apenas mais um homicida Mesmo local Parecia até aquela primeira cena E aquele dia ela colou comigo Pensando que eu queria algum esquema Mas não Senhor Palão Ganhou na mão E dor no coração Desespero, pânico, choro A sequência Sangue no chão Vários tiros Cheio de pólvora E um milhão estourado Talvez o menor momento da minha vida Aquele momento eu me sentia vingado Poucos minutos chegou a polícia Eu nem me lembro mais da minha reação Tem presente aí de dormir, é isso aí? Foi pra lá, foi pra lá Falou, falou Desce, desce, desce Vai lá, lá, lá Vai 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 lá, 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 lá Grau, grau Não, grau Não, grau Já era Eu me lembro do martelo batendo Bum Seis anos de detenção Carandirou várias histórias Vários parceiros Vários relatos Linha de frente Ideia cadeado Acerto com um funcionário ali dentro Era mato Três anos de sofrimento Engravatado e o meu alvará Graças a Deus Consegui voltar pra harmonia do meu lar Que lá que nada Hoje No quarto Na fase terminal No hospital Talvez ladrão Seja por isso que eu esteja mal Aos 23 anos longe do carinho da minha família Imaginando lá longe O rostinho daquela menina Minha filha Pensando direito no mano Firmeza que eu poderia ter sido Saudade da minha mãe Que poderia estar aqui do meu lado Comigo Lembrando dos meus manos Que cresceram do meu lado Triste Pelas pessoas que reclamam da vida Sem nunca ter passado Mas eu oro Pela alma daquela mina Que eu tô ligado que ela não foi firmeza Eu oro Pelos manos que se ilude E troca a vida Apenas pelo copo de cerveja Eu peço ao pai Para que a história dele Seja diferente da minha Peço ao pai Se aquele mano Aquela menina Usa camisinha Truta Dê valor a vida Eu tô ligado como ela te estiga Não escolha dentro das minas Minha hora está chegando Muitos desandando Jesus está voltando O mundo se acabando O tempo esgotando Final de uma vida sem glória Truta Leve-me na memória Tô saindo fora Com a cabeça e alma Longe do mal No quarto de hospital Na fase terminal Talvez seja por isso que eu esteja mal Talvez seja por isso que eu esteja mal Aí mano Você tá comigo aí no meu coração Aí mano Te levar na memória aí Vou estar contigo até o fim aí Pode contar comigo porque daí vem Mas o que me deixa mais triste Não é saber que eu vou falecer entre hoje ou amanhã O que me deixa mais triste É saber que essa história não é só minha A molecada tinha que saber Que a rosa é bela Mas traz com ela um espinho E esse espinho traz muita maldade O que me deixa mais triste ainda É saber que o desespero Faz com que muitas mães Deixe de lado Uma coisa linda que Deus deixou na terra Chamada o filho Leve-me na memória Porque o meu futuro É a morte O meu futuro é a morte Quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração É bem mais fácil falar da dor É bem mais fácil que falar do amor Dá mais e bob Chama atenção Dos parceiros do mundão, né não? Meu vizinho vacilou Se entregou, não tive pena Na sequência dependência Choro, algema, seu refúgio O canto do banheiro Na porta gritaria Mãe civil, seis bombeiros Nessa hora realmente o que se faz mais ausente Nessa hora o melhor Se livrar do presente E mirar no futuro Pra se sentir mais seguro Procurar uma luz Que clareia este escuro Na saída de casa começa o desafio Olhares que condenam inquisitores No cio Eu de cá do meu sobrado ganhando a cena Amizade é amizade Esquema é esquema Tava aqui em casa Ele quem pediu Quem quis Não fui oferecer Ele colocou o nariz Agora vou dizer Não tenho mínimo remorso Se ele fosse cabeça Podia até ser sócio Veja só o que eu Consegui com meu trabalho Casa, joias, conta, corrente Carros, nacionais importados Todos caros Altos, sapatos, casacos raros O que câncer entra e sai constante Cliente que conversa e estressa bastante Futrica pergunta o que não deve Não aguarda, ali mesmo se serve Me apresento, sou comerciante Membro da comunidade atuante Homem que amarrar dinheiro com barbante Sem receio odeio o nome traficante Pega mal Parece mercado informal Me esforço pra ser um bom profissional Fornecedores, compradores Com horário na agenda Amizade é amizade Esquema é esquema Consegui fugir da fome E sair da miséria Sem precisar usar um caderno Dez matérias E você com esse olhar estranho Pergunta o que que eu ganho O que que eu ganho Prestígio, muita fama Sobre a cama Mulher, dama Muitos trutas, muita grana Sai do pó, sai da lama Nunca pede, sempre ganha Sempre bate, nunca apanha Ninguém chama pro combate A ameaça te estranha Seu nome corre trecho Na quebrada só respeito Até seus erros são acertos Mandou, falou, tá feito É pouco pra você Parar porque quer me convencer O que que cê tem pra oferecer? Sou fruto aqui dessa terra O amor versus a guerra É bem mais fácil guardar rancor É bem mais fácil que dizer Que perdoou Tá mais hipope Chama atenção Mas faz mal pro coração, né não? Esses dias numa festa Na favela aqui em cima Uma dona me olhou com ódio Tipo quem intima A moleca era linda Dormi e acordei com aquele olhar Bem cedinho subi o morro Fui me informar Uma convidada mora ali ao lado Vamos lá Chegando lá Aquele mesmo olhar Me apresentei Não disse uma palavra Sabe quando parece Que você não agrada Mais que nada A noite tem balada Várias baladas todas Virando a madrugada Tem pra fumar Pra cheirar Nunca falta Tem quente Tem gelada Segurança Muita arma Mas aquela mulher Não me saia da cabeça Vou lá na casa dela Aconteça Ou que aconteça Bate palmas Ela saiu Na sequência Só acredita quem viu Me tratou mal Me chamou de dito cujo Disse que não se renderia Ao meu dinheiro sujo Que não estava Nos seus planos Um homem que não viveria Até os trinta anos Sem pausa Despejou toda a sua ira Perguntou-se algo Como eu respira Fúria no olhar Desprezo palavras cortantes O pior adiante Me chamou de traficante Saí arrasado Quase bati o carro Bebida, bebida Cigarro, cigarro Eu? Apaixonado por uma moradora da favela? Não Além de petulante Vendedora de panela? Que é isso? A gente constrói os castelos de areia E descobre os erros no frio da cadeia Até acreditava Que fosse sujar e eu caí Mas calculava Tem acerto Eu pago pra sair Agora aqui Lençol fino Chão gelado Sem dentes Com o rosto deformado Todo dolorido Por fora e por dentro Aqui tortura Tem o nome de depoimento Adivinha quem me visita Fim de semana Quem eu amo Sem ter levado pra cama Quem? Domingo passado Realizou meu desejo Nosso primeiro beijo Paguei o que devia Pra justiça do homem Pro verdadeiro juiz Meu pecado foi ontem Uma geração de dependentes Foram meus clientes Presos Mortos Agonia pros parentes Lembrei na hora Do meu antigo vizinho Sem contato Onze anos Fora Mas sei o caminho Trêmulo Bate palma Entrei, tomei café Me emocionei com a humildade Morei anos aqui E nunca notei isso VGT anos aqui Eu era um morto vivo Demorei Mas perguntei pelo Fábio Internado numa casa De recuperação de drogados Só não desmoronei Porque já estava preparado Diferente Agora me sinto culpado A semana toda passei agoniado Lá estava eu Madrugada de sábado O encontrei no jardim Agoando as plantas Ali mesmo tivemos Uma conversa franca Ali mesmo Ensobei minha camisa branca Me senti aliviado Tirei o nó da garganta A violência é que uma atitude Pesada gera Não sou mais ela Entre a ganância e a capela Ah, o Fábio É gerente hoje na faca de panela Também é padrão da minha filha Mais nova, Gabriela Escabei, estou aqui Só pra concluir Relatos como o meu São milhares aí Faço parte de uma história Que nunca se encerra E até aqui O amor venceu a guerra O amor venceu a guerra O amor venceu a guerra Venceu a guerra Venceu a guerra O amor venceu a guerra Venceu, venceu O amor sempre venceu O amor venceu a guerra O amor venceu O amor venceu O japonês de Rosana manda um salve para o Zezé, o Chiquinho, o Cal, o Ribeiro, o Tício, o Zulu e o Serginho O Portinho da Sabinha manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo E a Chiara do Ibu manda um abraço para a Viviana do Sadi É, o Papal do Parque manda um salve aí para os manos da 50, né? E a Adriana do Tamoio manda um salve aí para a rapa dos sujeitos peitos do Paranapanela E para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojac e sua touca porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do Capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder, terça-feira, é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo o céu, mesmo o cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo um rap Pra alegrar rapa, nas ruas da sul eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal, o que toma uma taça de champanhe também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frutti, fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam Playboy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, brother, e aí, uhul Fal no seu c... Três vezes, eu sou fredor, odeio todos vocês Tem guiades marciais que eu vou de cigsaua Quero surman, seu relógio tá guerral Um ponto de pá, dá pra catar E pra quebrar de gastar, antes do galo cantar O triplex pra coroa é o que malandro quer Não só desfilar de Nike no pé Ô, vem com a minha cara e o din-din do seu pai Mas num rolê com nós, cê não vai Nós aqui, vocês já, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu se é o crime ou o creme Se não deves, não teme As perversas, senhorita, os inimigos tremem E a neblina cobre a estrada de tapecirica Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica Outra vez, nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Ei, mulher mata, Mary Jane impera Dilui a raiva e solta na atmosfera Faz a quebrada o equilíbrio ecológico E distingue o juda só no psicológico Hipnossofia de fumaça na lise Cata favelada é um universo em crise E quem não quer brilhar, quem não mostra aqui Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras bom no auge se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Na pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr De tupante e chofé, uma madame na goa Sofrer daquê, mas o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um mundo igual cidadão game Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio, nem enrola Meio conta, vem um e morre um Meio século nesse instituto, ditado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, vivo ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara pulsa Esquece esses defeitos no seu jaco de camussa Jardim, Rosana, três estrelas e Imbé Santa Tereza, Valo, véi, Dom José Vaque, Chácara, Lídia, Vaz Fulgão, muita treta pra Vinicius de Moraes Mas não leva mal, tu Cê não entendeu, cada um na sua função Crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer Pra ser sincero, que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no 15 Olha o que fala, perus, chicote, estraba Ridículo é ver os malandrão vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, ponha com nós, superstar, superman, vai Palmas para ele, digam rei, digam rou Novo personagem, puxa, chicaniza o show Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, um doidão, então baixa o farol Hey, ho, cê quer o quê? Com quem, Joe? Tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de fogo ou inimigo que vende capuz Ei, truta, tô louco, eu tô vendo miragem Um Brasenço bem em frente da favela é viagem De classe A dá tanto, mando o JB Ou viajar de Brasenco noventa e dois DP Viajar de GTI quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus imunes, esse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio, sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sendaguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce o zóio na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que vá O mundo é diferente, dá ponto pra cá Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho Ouvindo o Tupac, toando um vinho, vivão e consciente Aí Batatão, Pablo, Neguinho Emerson, Marquinho, Cascão Johnny MC, Soura, Marcão, Pantaleão, Nelito, Célião Ivan, Andy, sem palavra irmão Aí os irmão do Pantanal, a Rafa do Morro E os que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16 Ed, um dia nos encontraremos A selva é como ela é, vaetosa e ambiciosa Irada e luxuriosa, pros moleque da quebrada Um futuro mais ameno, essa é a meta Pela fundão, sem palavras, muito amor Ai, 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 ai Que mesa total, vaca, pô É desse jeito E aí Vamos lá Com cicação Tchau!